Há oito anos atrás, quando entrei na Mercer, como consultor, na altura, em que aprendi três coisas importantes. Uma delas, primeira, ser curioso, conhecer a loba onde estava, mas também conhecer tudo que conseguia das outras lobs. Em segundo lugar, estar preparado, não ter medo da mudança, nem de desafios. E por último, mais ou menos importante também, dizer que sim, aprender a dizer que sim. Não ter medo do desconhecido, dizer que sim quando era convidado para reuniões, dizer que sim quando um colega precisava de ajuda, dizer que sim quando era para aprender coisas novas. E acho que foram estes fatores que me originaram, que não vem estas minhas experiências todas, que é estar presente, estar preparado e dizer que sim. O que eu lhes digo é, para não me seguirem, elas que procurem o caminho delas, que o construam. O que eu lhes digo é que analisem, que vejam, que descubram o que é que as faz feliz, o que é que elas gostam mais de fazer. E depois disso, conjuntamente com elas, analisar as oportunidades e ir atrás delas. Existe um fator muito importante na mudança, que é o receio, o ter medo. E eu acho que medo, se eles têm medo, significa que eles estão a aumentar a sua zona de conforto. E acho que é um passo à frente que eles têm que tomar nesse sentido. E por último, se eles precisam de ajuda, eles estarem lá para ajudar no que possível. E por último, se eles têm medo, 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 se eles têm medo.